Leio em teus olhos Leio em teus olhos O amor de Deus É importante Logo que ele vem Vai instante Vê-lo há sentido Não está já no entente Continuo igual ao meu Ele era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos Recordo a sonho do passado Leio em teus olhos Já não soube Nesta hora O fogo para ti A outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Já não sou nesta hora O fogo para ti A outra hora Leio em teus olhos O fogo para ti